Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou levar meus cachorros aqui no Pet Shopping, galera. Tá vendo aqui, ó, eu tenho dois cachorros, eu não mostrei nos vídeos, eu mostro meus stories lá no Instagram. Até agora eu não gravei porque eles são um bebezão aí, né? Então, eles tão meio que... Já tão tudo sujo, galera. Soltei eles ali pra dar um rolê e, cara, se melaram tudo, cara. Tanto chevetão aqui, galera, agora recém tive que encher os pneus dele, né? O Tectoy acabou murchando os pneus do carro, mano. Ainda bem que ele não cortou. Menos mal, né, família? Foi menos... Daí eu tinha um compressorzinho ali do Camaro. Mandei o Alex buscar lá em casa. Daí eu acabei enchendo ali e ele já trouxe os cachorrinhos juntos. Eu falei pro Alex levar os cachorros. Mas eu falei, ah, mano, deixa eu emendar mais um vídeo aqui, eu vou levar os cachorros. E aí eu prestei a mini lancha pro Alex, ele tá andando ali no Rio. O que que eu pensei, galera? Será que os meus cachorros, mano, iam gostar de dar um rolê na mini lancha? Em alto mar? Não em alto mar, eu digo no Rio ali, porque eu não sei se ele sabe cadar e não pode ser bebê. Então eu falei, ah, já que eles tão sujos, mano, Deixa o velho aqui dar um rolêzão na mini lancha. Eles tão quietivos, porque é a primeira vez que eles tão andando de carro, então... Então eles tão meio que assim estranhando, né, mano? Mas vou levar eles, dar um rolêzão de mini lancha, então... Tô falando ali no Rio, o Alex tá ali já dando uns rolê. E vamos levar esses dois doagão aí pra nós dar um tião neles de mini lancha. Vamos ver se vai dar boa, né, família? Deixa o like aí, se inscreve no canal e vamos que vamos. Dá pra cima. Então tá como? Ah, daqui a pouco, galera, o Jorge vai me ensinar a... A fazer drift lá na Speed, espera que não... Não pare de chover, mano. É pra ficar assim, chovendo mesmo. Senão o asfalto seca e o cheveto não tem força pra andar no seco. Espero que chova mais. Mas vai chover, mano. Olha o tempo, como ele tá... Tá bugado, mas... Vamos que vamos. Bom, família, acabei de chegar aqui no Rio, já soltei os dogs. Olha os bichão aí, ó. Vamos ver se eles vão. Já levei a minha cachorrinha na mini lancha, a neguinha. A neguinha agora tá velha, mano. Vou ter que dar um rolê com ela. E aí, Alex, os cachorros... Trouxe os cachorros aí pra dar um rolê. Já vai junto? Ó, coloca aí. Coloca aí. Vamos, vamos, cachorro, vamos. Ó o bichão na mini lancha. Será que ele sabe nadar? Acho que de natureza, galera. De natureza já é, já. Ele já vem de natureza. Vem. Pega eles ali. Agora eles estão cheirando tudo, galera. Lugar diferente, assim. Primeira vez que eles saem de casa. Eles estão bem lancos, hein. Ó o bichão na mini lancha lá. Essa aqui é a mais agitadinha que tem. Esse cachorro. Esses cachorros, galera, são do tiozinho dos cachorros, cara. Peguei eles, filhotinho. Então, como, né? Agora estão dócil, né, cara? Olha, Alex, pega aí. Dá pra ir pra mini lancha lá. Eita que é a El. Cuidado pra não cair aí. Vem cá. Esse aqui é o macho alfa. Esse aqui tá grandão, hein, mano. Esse cachorro aqui era tudo do tiozinho. Olha o jeito que tá, família. Tudo do gordão. Tá tudo bem. Banhão todo dia. Tá um mirado nos pangaré. Né, menino? Vai dar um rolê de mini lancha com nós lá. Olha, Alex. Não sei se ele tem medo de água, não sei. Não tem negócio de água. Vai fazer perder, né, mano? Novinho, assim. Por isso que eu já tô levando pra dar um rolê. Porque se não levar novinho depois de vez, quer nem saber mais. Tá, o GoPro tá aí, Alex? É? Acho que não, né? Deixa eu pegar o GoPro ali. Vambora. Vamos acelerar, família. Deu boa, família. Estamos já na mini lancha. Os cachorros tão aqui, ó, com nós, ó. Vamos lá dar um rolezão com eles agora. Vamos acelerar aqui. Alex, segura o volante aí. Vou soltar. Uhul! Altivan! Tá gostando? Tinha bichão. Tá com medo. Bichão! Tá gostando, rolezinho? Agarra, Alex. É pau! É pau, dica velha! Vamos fazer uma manobra arriscada agora Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos fazer o seguinte Vou levar os cachorros no manguezal ali Pra dar um rolê Vé Alex, vamos Vamos levar isso pra dar um rolê no manguezal Vamos, vai, vai cachorrada Vamos, vamos ver os animaizinhos Vamos ver se eles conseguem caçar, né mano? Vai ensinar eles desde pequeno assim, sem sano Claro, não vamos odiar dos animais, né Alex? Não, mas eles são um cachorro de caça, já com natureza, né? É porque eles são um cachorro do tiozinho, né mano? É, daí eles sabem se virar, sabem se virar Vou parar bem aqui, galera, ó, a mini lancha Vou estacionar ela ali, ó, ali no manguezal, Alex Acho que vou entrar com tudo, melhor, né? Melhor? Peraí família, vou estacionar ela, acho que nessa direção aqui O problema é baixar a maré depois e a gente se lascar Ou você acha embaixo de uma árvore, Alex É que os cachorros vão ter que descer no seco, né? Então, vou estacionar aqui mesmo Aqui dá pra nós ir no tiozinho, tá vendo? É, né? Dá Certinho da cara dele De boa Vou entrar com tudo aqui, ou deixo na água mesmo, né? Lanchinha, amarro naquele pau ali, né? É melhor Posso você descer aqui, ó Uma corda é grande, dá pra amarrar bem na lancha É Ó, top Tá retinhando Aí, agora você desce ali Pode descer com os cachorrinhos Galera, vamos começar a ensinar eles a treinar no mato aqui Treinar no mato, ensinar treinar no mato aqui Essa é boa, pode levar a mochila também Joga eles ali em cima que eles vão te acompanhando E aqui, galera, esse manguezal é bom que eles não afundam, tá ligado, Alex? Não, esse aí é No máximo é até a canela, ó A cara da Braise Vamos amarrar a minha lancha E vamos lá Vamos lá, seus cachorros Só um cachorra aí pra nós aí Esse aqui já pulou na água, né, Alex? Já, ele já pulou Aqui não tem medo de água não, vamos pra descer É, mas ele não põe Vou só tirar a chave do motor pra ninguém roubar a minha lancha Ih, família, ó Tira a chave, ó Vou deixar aqui mesmo Ninguém vai roubar essa minha lancha E, Alex Vamos jogar ela na água Que ela fica encoradinha aqui Vamos? Bora? Bom, família Vamos começar a estudar os comportamentos dos cachorros Que eles são recém-nascidos Tem quase um ano já Tá ligado, família? Olha o tamanho que eles estão já Estão virados N umas bolotas Vamos só estudar o comportamento deles Então, Alex Vamos seguindo os assos deles Conforme eles vão caminhando É, deve ter Algum Algumas coisas aí, né Pra eles caçar Caranguejo Vamos caçar, vamos Vamos seguir Ô, Alex Vai na frente Pra ver se eles vão te seguir Vai, vocês estão gostando já, mano Esse aqui tá meio cagando de medo ainda Vamos seguir, Alex Vai te renovar o freio, né Qualquer tipo de pegada Você segue, Alex Vai Não sei se eles se comportam bem, né, mano No mato Tem que treinar eles Meu Deus Não, Alex Desse jeito que você adestra os bichos Vamos caçar Vamos, vamos caçar Nossa, olha que insano que é esse lugar Alex, aqui dá pra nós fazer aquele vídeo De passar por cima das árvores Sabe, tipo, ó Dá pra ir por cima das arvorezinhas Vamos fazer esse vídeo hoje, galera Assim que nós ainda destrar os cachorrinhos aqui A gente vai fazer esse vídeo Alex Será que deixamos eles, mano? Não, Alex Por si A gente botava uma GoPro nos cachorros E deixava eles se virar Pra ver o que eles fazem Será que eles vão? Não O problema é conseguir colocar essa GoPro, né Vou tentar aqui Será? Não, Alex Seria melhor, né, pra nós Não precisava nós ficar caminhando Deixava eles se virar Tô tentando achar alguma coisa Pra nós comer aqui, cara Olha lá E um já tá fazendo cagada ali, ó Se é rio Vamos tentar Será que junta a bosta, cara? Hã? Será que junta a bosta? O que mais tem aí é bosta Melhor não, né, mano Isso aí Ninguém passa por aqui pra pisar Vamos botar a câmera na cabeça? Será que vale a pena, Alex? Botar uma GoPro neles? Vamos tentar Se parar A gente vai Galera, seguinte A ideia de hoje É... Aqui, ó O tiozinho mora aqui Nessa direção aqui Só que não sei se a gente vai lá hoje A ideia é a gente caminhar Por meio desse manguezal aí Pra ver o comportamento dos cachorros Pega, pega 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 Não, né Mas se tivesse que amarrar, levava É, né, cara Vamos bolar um acessório Pros cachorros, galera Até pra não levar eles lá na caverna, Alex É melhor Na caverna das bruxas lá Fechou Vai, filho Que você quer ir Vai caçar, vai Eles são recém-nascidos Então eles não... Recém-nascidos não Eles são novinho demais Eles estão aprendendo tudo ainda Mano, dá medo de ficar aqui embaixo, mano O bagulho é muito assustador Cê é louco Tenho medo disso aqui Olha, Alex Dá pra vir por cima das árvores, ó E ir pulando dos galhos, ó Certinho Dá boa pra caramba Vamos Bora Parece que não tem nada, né De animais Bora, filho Vamos caçar, vamos Sinceramente, família Eu acho que não vai ter porra nenhuma Nem caranguejo Alex, sabe onde que a gente pode achar caranguejo? Bem na beira do rio Nas árvores É o único jeito, mano Que a gente pode... Um boné? Um boné, cara Ui, assou Um boné, cara Estranho, né, viado? Parece que tá bom De nolde Pra esse clube Os cachorros não estão aparejando nada Pega, pega Estranho, hein, mano Um de olho é bem aberto Pegada, Alex Vai de olho nas pegadas Também não dá pra ver nada, né, viado Só lama, lama, lama Ó, tá passando uma lanche Tá passando uma lanche Ó Ó Ó, cachorro Ó Vem Estava querendo, sei lá Os cachorros estão parados Não estão aparejando nada Ó Vamos seguir, Alex Vamos seguir Nossa senhora Que mosquitada, galera do céu Eu não tô suportando mais um mosquito Sabe que era bom pra passar, Alex? É Um barro nas mãos Tem muito mosquito Muito mosquito, cara Deus do livre Vamos passar? Oi E sabe o que não sei, mano Água pros cachorros Nada, velho Mas tem que se fazer rápido Você rolê Tem um potinho estranho, né Lá, ó Tá vendo? É, tem um potinho lá, ó Deve ser água Deve ser água da Do mato, né Bom, a mini lancha, galera Tá pra essa direção aqui Nessa direção a mini lancha tá Vamos pra onde, Alex? Vamos pra beira do rio Hã? Vamos mais perto da água Vamos pegar Os cachorros até agora Eles não tão saindo de perto de nós, Alex Tô achando que eles tão com medo, cara Acho que é melhor nós levar eles pra casa Eles não tão acostumados a caçar Mas na hora que eles veem os bichos Eles vão sair atrás, mano É, não sei, mano Aqui não apareceu nada, né, velho? Nada, né Ó, tanto de lixo aí, cara Por isso que os bichinhos, né, mano Sofrem Vamos Ô, Alex, olha aqui Aqui não foi, não Aqui não foi, não é que passou Aqui não foi, não é que passou Não, foi, não é que passou aqui Será, mano? Vou ficar esperto, vamos Vamos, Alex Caraca, o Tectoy, mano Olha os cachorros correndo atrás Meu, Tectoy, cara Vem, Nenê Vem, Nenê Vem Aqui Mano, tem um cachorro perdido pra cá Vem Aqui Vem, Nenê Vem Venha Mano, tem um cachorro que se perdeu Vem, Fia Vem pra cá, Nenê Vem pra cá Mano, o Tectoy, cara Aqui, velho Vem, Fia Vem pra cá Ai, é o cachorro, mano O cachorro é mais cagão Olha um bicho Vem cá Vem cá, Fio Ele se assustou, mano, eu acho Ai, cara Ainda bem que você correu, velho Nossa Senhora Quase deu ruim Vamos vazar daqui Vamos pegar a mini lancha Me segue, tá? Vambora Vambora daqui, me segue Os cachorros farejaram ele, mano Vem, ó Me segue, Fio Galera, eu vou pegar a mini lancha Eu vou cair fora Meu Deus, cara Que loucura Eles correram pra cá, velho Eles estão nessa direção aqui Vem, Fio Vem, tenta passar os pedaços de pau aí Vamos Vamos pegar a mini lancha Cair fora Ele correu atrás do Alex Vamos aproveitar Vambora Vem, Nenê Caralho do céu O Tectoy tava camuflado, mano No meio do manguezal, velho Como assim, cara? Nossa, que susto que eu levei, cara Jesus amado Que susto que eu levei Vamos quietinho agora, galera Eu não tô enxergando mais ninguém Jesus amado Chaco Alex correu pra mini lancha Pera, Fio Pera Calma, eu vou te levar pra casa Calma Vamos Vamos Me segue Me segue Vem, me segue Olha a mini lancha ali, família Olha aqui Olha aqui, os arrastos aqui Olha aqui, galera Pinha Alex Alex Olha o meu cachorro tá ali Alex Alex O que é esse? Será que o Alex tá aqui, cara? Alex Alex O que é, Janta? Tectoy, pô Meu Deus, velho Ele tá igual um bicho, velho Segura a câmera, cara Meu Deus, velho Eu tive que correr dele, velho Vamos levar os cachorros embora, cara Não dá pra ele cair, não Ele tá camufado Não tem como enxergar ele direito, cara Vamos vazar Vem, vem, vem Ele tá igual um bicho, Janta Vamos vazar logo, cara Calma, calma Ó o cachorro tá apavorado de medo, velho Meu Deus, cuidado Calma, calma Segura ele Vinha Ele tá igual um bicho, Janta Um zumbi, velho Cara, eu não imaginava que ele ia tá assim Calma, calma, calma Meu Deus, velho Sede aí, cachorro Eu subi numa árvore pra fugir dele, cara Depois não vi mais nada Calma, calma Já tô funcionando na lanchinha Cara, vá de logo daí Tá engatada Meu Deus Pegou, vai, só passa Ah, não, velho Ih, velho, tá no encalhado Vai Dá um tranco Tá no encalhado Pensa ali Consegue empurrar nós? Segura a câmera, então Deixa a câmera Vai, dá a câmera aqui Empurra nós, Alex Rápido, velho Porra, Alex Porra, cara Boa, tamo na água já Nossa, tá muito raso aqui, Alex Beleza, tá saindo, tá saindo Começou chover Família, vou levar os cachorrinhos pra casa E vamos cair fora daqui Vamos cair fora logo daqui Senão tão lascado E eu vou voltar Pode ter certeza disso, Alex Eu vou deixar ali e vou voltar Não volto Pô sim, mano Ele tá igual os vizinhos Vou voltar, pô Não, volto, idiota Tchau, tchau 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 Tchau, tchau